Tesouros, olha só como é interessante, a gente não pode jamais se julgar como o quarto poder. Eles falam que a imprensa é o quarto poder. Pra mim, o quarto poder, se não o primeiro, é o povo. E assim deveria ser. Mas a partir do momento que se mostra uma denúncia na televisão, coloca só o vídeo pra mim que nós temos gravado pela vítima. E você vai segurar pra mim, Cleberson, você não vai soltar nesse momento. A partir do momento que a gente recebe uma denúncia, a gente checa a veracidade e colocamos no ar, é algo impressionante. Não fica só em um caso. Vira gente em cima de gente. Toda a imprensa do Estado toma proporção. E a gente começa a perceber que era algo comum, feito de errado com um monte de gente. Ontem a gente noticiou aqui o indiciamento de um médico do Araújo Jorge que cobrava pra preencher um documento importante pra famílias que tinham acabado de perder seus parentes por câncer. É isso mesmo. Me dá o repórter aqui, Douglas Fernandes. Meu amigo, a gente deixou a nossa tristeza ontem explícita no ar e agora a gente percebe que não é um caso isolado. Exatamente, viu, Silvia? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Porque a partir do momento desta denúncia, a polícia acredita que novas vítimas podem aparecer questionando esta cobrança que, segundo foi colocado pelo filho dessa senhora de 54 anos que acabou falecendo em decorrência de problemas por causa do câncer, mais pessoas, com certeza, devem ter sido vítimas deste médico e desta mulher que trabalhava ali dentro do Hospital Araújo Jorge. Quem vai dar mais informações pra gente é o delegado responsável pelo caso que, inclusive, já concluiu todas as investigações. O médico foi indiciado e vai conversar com a gente aqui. Doutor Junuário, neste caso aí, como que vai proceder a partir de agora? O que acontece? O médico, ele foi então responsabilizado realmente por um crime? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. A Polícia Civil recebeu essa denúncia e ouviu as pessoas envolvidas e concluiu que o médico, na qualidade de atendimento do SUS ali, de funcionário do Araújo Jorge, que atendiu a paciente pelo SUS, ele era equiparado a funcionário público. E, como tal, não podia cobrar qualquer valor dessas pessoas, os familiares de vítimas, de pacientes que são atendidos ali. Inclusive, é uma regra, né? Que é abolida, inclusive, essa atitude do Conselho Federal de Medicina. Com essa cobrança, esse filho dessa paciente se sentiu indignado, né? Com essa cobrança, ele até realizou gravações e também procurou a polícia, procurou a ouvidoria do hospital, procurou a polícia e nós concluímos ali que havia, sim, indícios de prática de corrupção passiva. E, por isso, foi indiciado por essa conduta. Delegada, eu queria que você acompanhasse com a gente o vídeo que foi feito do momento em que era realizado o pagamento, né, da cobrança dessa suposta pólice preenchida pelo médico. Vamos colocar no ar. Aí é 400, né? Tá, eu com certeza, eu já briguei demais, sabe? Quando tem cobrança, mas eu não entendi. Aquele dia, eu ia falar pra você, pra você. E aí, foi entregado direto pra ele. Não entendi, você não entendi. A seguradora só pediu alguma nota fiscal? Não, é assim, a gente faz um recibo simples. Só que eu não tenho como até agora, porque eu não tô aqui, então, assim, a pessoa tem que ter ele da filha. Mas tem sempre nota, tudo, no hospital? Não, 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 é só coisa do médico mesmo. A gente trabalhou um dia com um paciente e a filha tinha um segurador. E eu sempre questionei, como a gente disse, que os médicos me cobraram, eu achei sujo, tá já. Aí eu sempre questionei. Só que aí, mas vem o médico, pô, não tem jeito, né? Delegado, ali ela alega que fosse como uma consulta particular, mas eles estão dentro de hospital público, que inclusive o médico é credenciado pelo SUS pra poder fazer o atendimento lá. Esse foi o entendimento da polícia, né? De que, embora a associação seja uma associação privada, mas é credenciada pelo SUS, inclusive o atendimento dessa paciente que faleceu foi feita completamente pelo SUS e, como tal, não poderia cobrar qualquer valor, né? Que foi cobrado e, por isso, então, os indícios do crime de corrupção passiva. Essa mulher que aparece nas imagens pode ser ouvida? Ou não? Então, para dar mais detalhes desse esquema? Olha, todas as pessoas desse fato já foram ouvidos, né? Foram ouvidos e o inquérito foi concluído e encaminhamos para o judiciário. Agora, no entender da polícia, houve sim o crime de corrupção passiva. Agora, o Ministério Público irá analisar a documentação e ofertar ou não a denúncia em desfavor desse médico. Essa mulher, em determinado momento, também afirma que chegou a questionar este pagamento para os médicos, mas que não tinha jeito, eles estavam cobrando realmente. Isso mostra, então, que outras pessoas também são vítimas, né? Olha, o importante até dessa divulgação, né, pela imprensa que sensibilizou por esse caso, é que funcionários públicos, no exercício da função, não podem cobrar qualquer vantagem. Principalmente, no âmbito dos hospitais, quando as pessoas estão fragilizadas ali, cobrar por um serviço indevido é mais gravoso ainda. Mas, na visão do senhor, isso não é um caso isolado? Segundo os próprios depoimentos, né, era costume cobrar. Alguns cobravam de R$ 200 a R$ 400,00. E até nessas imagens dá para ver que ela informa que cobrava até R$ 700,00. No caso específico, cobrou-se R$ 400,00. Inclusive, Silvio, chegou agora para a gente, vou até ler aqui, do Conselho Regional de Serviço Social, o Cresco Goiás, 19ª região, anota, eles informando que, mediante essas informações sobre o caso, eles farão a dirigência necessária para apurar se, de fato, a situação envolveu algum ou algum profissional assistente social e, caso isso se confirme, vai averiguar que tal profissional descumpriu o Código de Ética e a legislação que regulamenta a profissão. Ô Douglas, deixa eu falar, tudo bem, doutor, com o senhor? Olha, eu senti uma verdadeira hipocrisia, não sei se é porque meu coração não se engana com uma pessoa ruim. Não gostei dessa assistente social. Pode me processar, pode que for, mas não gostei da assistente social, particularmente, porque eu não senti verdade na voz dela. Quem é de verdade denuncia um crime que está acontecendo. Ela não tem nenhuma conivência profissional a depender desse médico que cometia esse tipo de crime. Agora, o que eu quero saber da Polícia Civil é, que tipo de postura a Polícia Civil tem a partir de agora junto ao Conselho Regional de Medicina? Silvia, a Polícia Civil fez o papel dela de investigar o crime de corrupção passiva. Então, houve os indícios de crime e foi indiciado. A questão do Conselho Federal de Medicina, a conduta desse médico era expressamente vedada pelo Conselho. Então, agora as providências serão tomadas por cada instituição. Delegado, inclusive, neste caso, pela experiência do senhor, esse caso vai ser apurado, como disse aqui agora há pouco, e neste caso pode acontecer dele perder até o credenciamento do SUS, porque ele presta um serviço que deveria ser gratuito e estava cobrando, né? O que cabia à Polícia Civil é o suposto crime. Estamos falando de uma investigação, de um inquérito policial. Então, esse suposto crime, a gente entendeu que houve os indícios dessa prática. E assim a gente indiciou e encaminhou para o Judiciário e para o Ministério Público agora entender se houve o crime ou não. Inclusive, o Araújo Jorge também, você vê, reforçou aquela nota que não compactua com esse tipo de cobrança, que vai também fazer uma, como se diz, uma investigação interna para apurar todos os fatos que aconteceram dentro das instalações. e disse que não vai comentar sobre o profissional que fez esse ato. Por enquanto, até que eles tenham todas as informações obtidas durante esta averiguação. E que não termine somente, gente, em processo administrativo. Vem para cá, Dudu, por favor. Porque processo administrativo, pelo amor de Deus, é exoneração mesmo do cargo público. Doutor, muito obrigada, parabéns. Continua em cima disso. E eu vou, inclusive, pedir o seguinte. Eu queria que o senhor passasse o celular do senhor pessoal, se bem que o Eurico tem na nossa produção. Eu vou pedir aqui agora ao vivo, 82-22-0032. Você que já foi vítima desse tipo de situação, você vai mandar para a gente. Eu mesma, logo após o Cidade Alerta, eu vou pegar o WhatsApp, vou ler. O que tiver, eu encaminho para o senhor. Pode ser, doutor? A Polícia Civil está à disposição para tomar todas as providências necessárias em tais tipos de ocorrência. Obrigada, meu amigo. Deus abençoe o senhor Douglas Fernandes. Muito obrigada. Lembrando sempre, não tem nada a ver com o Hospital Araújo Jorge. O Hospital Araújo Jorge precisa da gente para sobreviver e ajudar esse tanto de gente que sofre com uma doença tão maldita como é o câncer.